Veja os momentos mais chibatas da vigésima primeira rodada do Brasileirão. Gostasse da rodada, João? Se for pelo futebol, foi uma desgraça, mas pela resenha foi top demais. Olha o gol que esse infeliz perdeu. Tava no canto certo, na hora certa, mas deu erro de sintonia. Ele tava na M, a bola na FM. Tem pereirada também, Chico. Claro, João, senão não é futebol brasileiro. O jogador do Juventude engoliu mosca e o América aproveitou a bisonice pra fazer o gol da vitória. Mas o Juventude ainda não tava satisfeito com as leseiras do time e mandaram essa. E essa jogada do Corinthians contra o Havaí? Mas isso não era pra estar nos piores momentos, porque foi uma jogadaça. O problema é que tava impedido. Mas é porque a gente vai falar da 1xbet que com ela é só bola dentro. Mas gol anulado não vale pras apostas não, João. Eu sei, lesado. É só pra estimular a galera a apostar. E colocando o nosso código no ato do cadastro, você tem 100% de bônus. Link na descrição. Olha isso. Patinou legal, mas levantou mais ligeiro que menino correndo com o grito da mãe. E quase fizeram o gol. Agora olha o que Felipe Melo fez contra o Cuiabá. Calculou direitinho na cabeça do outro. Que de besta não tem nem os cabelos do sovaco. E arrumou um contra-ataque quase mortal. Mas o zagueirão tava ligado e como um bode... Salvou o time. Agora aqui foi uma lambança do ataque dos porcos. Bola rasteirinha na área e... Fizeram de tudo, menos o que são pagos pra fazer esses efeteto. E o galo que ficou tonto com o furacão. Ô vale! Tá descendo ladeira abaixo. Dá-lhe furacão. Esse aí é a natureza marca, João. O coitado tá mais enrolado que traque de São João. E esse outro ensabuado. O homem tá mais encebado que telefone de açougueiro. Não esqueça de deixar um like nesse vídeo. E assista esse outro com a fuleiragem da vigésima rodada do Brasileirão. Entre nos nossos grupos de WhatsApp ou Telegram. E baixe todos os vídeos pra frescar com a galera. Links na descrição.